O programa está completando 15 anos e vamos comemorar aqui em Poema, distrito de Itabira. Para chegar aqui é muito fácil e o melhor caminho é esse. Saia de Belo Horizonte pela 381, sentido Espírito Santo. Entre para Bom Jesus do Amparo, passe dentro dessa cidade e siga para Ipoema. É só asfalto e são cerca de 80 quilômetros de BH até aqui, onde vamos relembrar as principais matérias que fizemos aqui na Caminhada da Santa Cruz. Tem também belíssimas cachoeiras, a Serra dos Alves e uma receita deliciosa. Você sabe, falar de Minas com todo o carinho do mundo há 15 anos é só com a gente, da Aviação Cipó. Música Eu vou no Cipó das seis e meia, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via, São Cipó, levo muita paz e alegria. E para comemorar 15 anos da Aviação Cipó, nós estamos retornando. Há pontos onde fizemos os melhores programas desse tempo. E por isso estamos de volta aqui a Ipoema, com o nosso grande amigo e que sempre nos conduz aqui por trilhas maravilhosas, Rondem Jobber. Tá bom, meu irmão? Graças a Deus, Toledo. É um prazer imenso fazer parte dessa história da Aviação Cipó, que divulga nossas belezas de Minas Gerais e de outros estados também, até internacional. A Aviação Cipó cresceu nesses 15 anos. É um prazer saber que eu sinto orgulhoso de fazer parte dessa história. E são pessoas como o Rony que fazem o programa ser tão bom, porque ele descobre as coisas aqui, liga pra gente e nós voltamos. Você disse que já está com novidade aí. Tem novidade, tem muita novidade aí para levar a Aviação Cipó, para as pessoas, os espectadores da Aviação Cipó conhecerem aqui Ipoema. Ipoema é uma caixinha de surpresa com sua cultura tropeira, com sua natureza exuberante. Então, até eu que conheço, todo ano se surpreendo com coisa nova. E tem coisa nova para mostrar em breve. Quero ver vocês aqui com a gente para a gente mostrar essas novidades. E nesses 15 anos, nós estamos destacando aqui os lugares mais desenvolvidos no turismo, como Ipoema, Lavras Novas, do nosso amigo Rafael. Tem também Tiradentes, que é uma cidade que desenvolveu muito. Então, estamos destacando o que dá certo no turismo. E eu queria ver agora, Serra dos Alves, a nossa primeira viagem. Que lugar bonito, hein? Primeira visita, né? O desafio lá de chegar com a caminhonete da Aviação Cipó, lá no cânion Boca da Serra. É um cânion fabuloso, tem cachoeira lá dentro, a cachoeira da Lucie. Muito legal. Já que a gente está falando de caminhada, de lugar bonito, vamos falar de água viva, a água mineral mais leve do Brasil. Nasce em Itaúna, em mais de 300 hectares, muito preservados, como aqui em Poema. E tem a novidade agora do grupo Água Viva, a nova fonte Roda d'Água, que fica na Serra do Elefante, entre Juatuba e Matheus Leme. Igualmente leve, você pode tê-la no galão de 20 litros. E se na sua cidade ou no seu bairro não tem um distribuidor da Água Viva, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. Viação Cipó, Água Viva, Roda d'Água e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. Rony, vamos para a Serra dos Alvos então? Vamos embora, vamos voltar lá na Serra dos Alvos, né, revir. É isso aí. E você, como sempre, viaja com a gente. E o Rony realmente é um cara de palavra, porque nós andamos só um quilômetro e chegamos aqui. Que lugar bonito! É a Cachoeira Boa Vista. Cachoeira da Boa Vista. Então temos aqui as piscinas naturais da Cachoeira da Boa Vista, né. Logo embaixo tem a cachoeira, que nós vamos chegar no mirantezinho ali, para ver o visual da cachoeira. Aqui é maravilhoso, gente. Formam-se várias bacias. As pedras, elas, cada uma tem um desenho, né, Rony? É, vão formando essas panelas, né? E elas são todas esculpidas, assim, ó, pela natureza, pelo tempo. É um lugar maravilhoso. E aqui embaixo tem uma piscina maior, né, mas também rasa, com a correnteza fraca, que dá para criança, dá para pessoa de qualquer idade. O acesso é muito fácil, porque a estrada está a 50 metros daqui, né. Então, um lugar, assim, encantador. Minas Gerais é um estado que não tem jeito para ele, não. É bonito demais, né? Bonito pela natureza. Quando a gente acha que já viu tudo, vem um lugar desse. Vamos, então, chegar lá no mirante? Vamos, vamos pular um pouco de pedra. Vamos, vamos passar por aqui. Toledo, estamos aqui no mirante da Cachoeira da Boa Vista, né? Nesse cenário esplendoroso aqui, onde a natureza é exuberante, concorda? Mais do que isso, Rony, é um lugar que a gente perde até o fôlego. Porque o mirante aqui que ele está falando é uma pedra imensa, que parece que na hora que estava fazendo a cachoeira, Deus falou assim, vou pôr essa pedra ali para o pessoal poder observar tudo que eu criei. É, Deus ficou generoso, né? Aqui realmente é uma boa vista, é uma bela vista, é uma vista incrível que a gente tem. E uma sensação, assim, de liberdade, de prazer. É uma coisa indescritível, né? Só vindo aqui, né? Só vindo aqui e entrando na água, né, Toledo? Você vai entrar na água, né? Ah, lógica. Você não vai resistir à água do Rio Tank, não, né? Está só começando o programa, né? A nossa primeira parada a caminho do quênio, que nunca foi mostrada na TV. Exclusividade do Viação Cipó. Aí, ó, com exclusividade. Mas como é que aguenta ficar no lugar desse e não nadar? Então agora nós vamos dar a maior curtida aqui. Eu vou nadar, vou nadar muito. E depois nós vamos para o quênio. E depois de uma caminhada de uns 20, 25 minutos, nós chegamos aqui ao quênio Boca da Serra. É isso mesmo, né, Rony? Isso mesmo, quênio Boca da Serra, né? É de tirar o fôlego, né? De medo de ficar aqui em cima, né? Que é muito alto. É muito alto. E muito bonito, né? Vocês estão vendo imagens aí aqui de baixo, que a gente vê com... do chega assim, ó. Mas tem que ter muito cuidado com criança, com idosos. E uma recomendação, só venha passear na Serra dos Alves com acompanhamento de um bom guia. Então ligue para os telefones que a gente está colocando aí na sua tela ao longo do programa. Não venha sozinho, porque não dá. O caminho é difícil, tudo aqui tem seus obstáculos, mas vale a pena, né, Rony? Vale a pena. Que lugar maravilhoso. É muito bonito. Pela primeira vez na televisão brasileira, mundial, né? É, mundial. Nunca vieram aqui filmar, gente. Só que a aviação se pó vem. Nós somos iguais os bandeirantes. A gente abre o caminho mesmo, né, Rony? E mais do que isso, agora que a gente vem, você vai ver. Um monte de emissora te ligando, jornal, porque a gente apresenta para o mundo e o pessoal vem atrás. Vocês estão vendo aí a parte mais tradicional da pousada Tropeiro Real, aqui em Poema, onde estamos fazendo um programa comemorativo aos 15 anos da aviação Cipó, um lugar muito especial. E a equipe da aviação Cipó só fica aqui, porque a pousada Tropeiro Real remete ao que a gente mais gosta da aviação Cipó. Tem a parte tradicional com seus apartamentos e tem agora a área nova, é isso mesmo, com restaurante mais amplo, onde você toma o café da manhã, faz as refeições e onde também estamos fazendo a receita de hoje. É muito interessante a pousada e aqui você fica no que há de melhor em Poema e em Minas Gerais. A poucos metros do centro do distrito, você pode curtir lá o Museu do Tropeiro, tem a praça, a Igreja Matriz e tudo de bom em Poema. Aqui você tem muito espaço, muito verde, tranquilidade e calma para você curtir. Minas Gerais, venha conhecer a pousada Tropeiro Real, o lugar oficial da aviação Cipó. É pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela, nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela, somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345. Acesse locagerais.com ou ligue 3591-0345. 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 Acesse locagerais.com ou ligue 3591-0345.